Quero começar esse vídeo primeiro dando bom dia, ok? Gostaria de falar pra vocês o seguinte, eu vejo que tem muita gente aí na internet que tem a sua forma de pensar, a sua posição e o seu jeito de agir com relação à transfobia quando a gente sofre algum tipo de violência no sentido de ser tratada no masculino, enfim. A minha postura é sempre ensinar que uma mulher tá vestida de mulher é mulher, um homem tá vestido de homem é homem, por via das dúvidas é só perguntar. Aconteceu o episódio com o Mercado K, eles entraram em contato comigo, eles puxaram a câmera, entenderam que foi um erro interno, me pediram desculpa, eu sou uma cliente da loja, quero continuar frequentando a loja e vou continuar frequentando a loja. A minha conversa com eles foi muito satisfatória, vai ter um... Já tem, já existe uma política interna LGBTQIA+, e eles vão reforçar isso, inclusive eles já tinham um vídeo falando sobre nós LGBT. E o bom de acontecer essas coisas é que a gente pode educar, ensinar. Não sou o tipo de pessoa que quer a cabeça do povo, que quer ver sangue, eu acho que educação, a conversa é a base de tudo. E foi isso que eu tive agora com a galera, com os responsáveis do Mercado K. Muito obrigada pelo carinho que vocês tiveram comigo, pela delicadeza, pela gentileza. Gente, eles procuraram a câmera, viram todos os meus passos dentro do mercado e constataram que foi um erro, ok? Já me pediram desculpas, vão fazer outros trabalhos internos, porque isso, infelizmente, Mona, é da cabeça do ser humano, cada um tem seu jeito, é questão de conversar. E eu entendo o seu ponto de vista aí de casa, mas não espere sangue da minha parte, não. Não gostaria que a menina fosse responsável, não gostaria que ela fosse mandada embora, e nada disso, porque eu sei que todo mundo quer trabalhar, e graças a Deus isso não vai acontecer. O que vai acontecer é vão fazer palestras, vão falar mais sobre o LGBTQIA+, dentro da empresa, e eu achei isso legal. De verdade, eu adorei a postura da empresa, o jeito de falar, admitir que teve um erro, e que estão ali dispostos a corrigir esse erro. Então, muito obrigada, Mercado Car. Pretendo continuar frequentando a loja, porque sei que a loja tem um dos melhores preços do mercado, sempre frequentei ali, e nunca tive esse problema. Infelizmente, passei por esse constrangimento agora, que graças a Deus, com certeza, isso não vai acontecer mais, porque já expliquei como funciona, embora eles já sabem, inclusive já iam lançar um vídeo hoje, gerado ao nosso público, né, perguntaram o que eu achava de postar, acho que tem que postar sim, acho que é justo, né, que é um vídeo que já estava programado, e de verdade, gente, lembra aquele episódio da farmácia? Eu acho que foi completamente diferente desse episódio. Aqui eu me senti satisfeita com o rumo que tomou a coisa, da farmácia não, nem frequento mais. Mas aqui é diferente, foi diferente o tratamento. Errar é humano, aprender com os erros é generoso, é inteligente, e eu amei. Obrigada aos responsáveis do Mercado Car, o Mercado Carro, né, que fala, e eu me sinto com um coração leve, depois desse papo, gente, completamente diferente do farmácia. Então, muito obrigado a vocês aí, um ótimo começo de semana pra nós, e mais uma vez, obrigada.